Música Ai, nossa, eu me sinto livre quando eu tô dentro d'água, é uma coisa totalmente diferente, assim, de você ali dentro d'água, aquela imensidão de água, tem uma sensação maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, quando você tá com aquela dificuldade, ali no momento da água também você pensa bastante. Música Eu sempre surfei junto com os meninos e o meu foco era surfar como homem. Então, o meu estilo dentro d'água é ser radical. Música Eu comecei a surfar, eu tinha sete anos de idade, são 23 anos, isso. Oito vezes melhor surfista do Brasil e duas vezes vice-campeão mundial. Música Eu não sou modelinho, eu não sou bonitinha. Eu sou surfista, surfista profissional. As marcas de surf, eles estão pensando muito na parte feminina, é muito modelo e surfista no mesmo tempo. Então, pra quem não é modelinho e acaba não tendo patrocínio como meu resultado, acaba ficando de fora, é descartável. Música Os homens não têm esse problema. Música Eu tive bastante dificuldade, acho que desde a minha infância, né? A dificuldade sempre tá do meu lado. E é bom até, eu acho que isso é bom pra pessoa passar por cima. E eu penso antigamente, né? O que eu não tinha e o que eu tenho hoje. E isso me dá mais valor de eu querer crescer cada vez mais dentro do esporte. Música Minha família morava na beira da praia, que era numa cabana, e eu ficava imaginando, nossa, como deve ser interessante morar em uma casa mesmo, normal, e ter vizinho até. Música A minha primeira prancha foi um pedaço de madeira. E inventei de uma forma, fazer um buraco nela e colocar uma quilha só. Foi aí que tudo começou a melhorar, assim, a minha vida. Música E acabou o surf mudando totalmente a minha vida, e me dando a oportunidade de ajudar a minha família também. Fechei com uma marca super importante, que tá me ajudando muito, isso... Música Acho que eu tô bem. E quero mais. Música Música